Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste É isso mesmo Uou, 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 uou Só vou rimar, vou improvisar, com o que eu vejo no momento na moral Na moral, te bato igual o pepe, sua rimando é real, sua rimando é real Na moral, a minha camarada, eu vou bater nessa camarada Prepara que a canela vai ser quebrada, vai ser quebrada Rima que é séria, que aqui não é negativa, se a canela vai ser quebrada Não fala de Anderson Silva, calma se liga que eu vou rimando Faça improviso que aqui nessa trilha, se prepara, que hoje eu vou chamar Se eu ergo que te garantilha, gargantilha se prepara mano Que agora aqui eu vim pra aproveitar, se o seu logo é gargantilha Se prepara, com ele cê vai enforcar, já aperta seu pescoço Se liga que a rima é na sessão, se seu logo aperta seu pescoço Se você tenta vim com o ego, no final acaba no chão Eu me casei com o elemento, ainda tenho três amantes, o que cês querem ver? Solteiro! Me clama pela cultura que seja o bastante, o que cês querem ver? Solteiro! Você fala comigo agora vai se fuder, porque eu sou uma mina agora que vai te bater É porque resistência você nunca vai entender, porque é só o sol que eu te cultura Que hoje bato em você Mas é que eu Sabe que agora vou chegando, mano Sabe que agora farsa Hoje cê não vai sair É porque a rapper chega, mano É uma pimenta que no seu celebro, mano Vai ader até o fim Tudo, mano Sabe que agora vou chegando, mano Sabe que é a mil, ah Quando cê me viu, ah Até sumiu Tudo, sabe que eu posso até desencaixar Pode ir pá Mas eu sei que minhas palavras hoje na sua cabeça Vai te afetar Vixi Marilho, preço e ronde É isso mesmo, certo O barulho é pração MC com vontade Barulho quem gostou das imãs do Vini Barulho quem gostou das imãs da Pepe Só mais uma vez pra confirmar Vini Pepe Pepe 1 a 0, certo Quem terminou começa a minha parceira Nada está perdido O Vini e ae DJ do França Ai, 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 ai Levanta a mão sem maldade Levanta a mão sem maldade Levanta a mão sem maldade Pra todas mina firmeza Pra todos cabra da peste Digam zona Leste Zona Leste Pra todas mina firmeza Pra todos cabra da peste Digam zona Leste Zona Leste Sabe que agora eu falo na moral É tipo racionais Olha no olho Porque o sangue Eu esqueci na moral Truta Eu tenho que se encaixer E pode vá Mas do mesmo jeito Moro eu sei que vou te matar Mas ae Cê tá ligado Moro que eu chego nesse proceder É porque você é alto Mas rima Você não tem por isso Abaixa Ae Truta Sabe que eu chego Cê falou de mim Só que me xinto No meu conchego Vai me bater Pode passar Só que agora eu vou falar É porque é minha zona de conforto Então só tenta E ausência Vixe, é isso mesmo E aí, Vini Eu quero saber O que você vai falar Perante toda essa situação Desagradável Certo, mano Ae Só vem um pouquinho mais pra cá Vocês dois E vem geral Vem geral Vem Aqui tem dois MC Pra cair no bang bang O que vocês querem ver Aqui tem dois MC Pra cair no bang bang O que vocês querem ver O que vocês querem ver Dois MC É na pegada Cê tá citando racionais Cê não se sente vergonhada Citando racionais Olhou no olho Geral Reparou Eu olhei no olho dela Se amedrontei Já gaguejou Reparei Eu vou fazendo Rima que é séria Que é simple beat Na verdade Eu tô tipo um relógio Você de cachorro Tem tudo beat Calma Vou fazendo a rima Na sessão Vou improvisando Na pegada Eu sei que você Na minha frente É só gaguejada Calma Se liga Que eu vou improvisando Aqui na improvisada Autora não é documento Na minha altura É o que eu te dou de porrada Calma Se liga Que eu vou trazendo Rima que é Que é consciência Depois eu te respondo O que você falou De resistência Terceiro 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 No trap. Mata essa mina no trap. Mata esse cara no trap. De novo, de novo, de novo, mata essa mina no trap. Mata esse cara no trap. Mata essa mina no trap. Vai, 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 vai. Ela vem até falar Que é resistência Aqui eu sou verdadeiro, olha Pelo frisco você tá, resistência que você conhece Deve ser o chuveiro Tô fazendo a rima na sessão, que eu vou improvisando na pegada Então se prepara, minha rima aqui já escancara Na sua cara então já vai vir empurrada Mano, vou rir mano, faço improviso que esse hematoma Cê falou que tá na zona de conforto, vou na leste e pra sul Mano, eu colo em qualquer zona, também na oeste, também na oeste Boa, cê quer bater no vini, quer bater no vini Mas você tá pagando, passa no vergonha tipo Aline Você falou que tá na sua frente, sabe que eu chego mano pra bater É uma mina muito resistência, é um preconceito, uma tita não é pasta, pode crer Fruta, será que você entende? Sabe que agora eu vou falar Já que você olhou no meu olho, quero ver você me encarar Fruta, sabe que eu chego mano, sabe que agora vou falar Você paga, então te paga, quero ver você pagar Porque você morre na minha quebrada Fruta, sabe que agora eu mano vou, você é lego Aqui você, sei lá É, se me mata na sua quebrada, faça rima que aqui é o proceder Sem me mata lá na Silva, até eles, mas eu tô na sua quebrada muito antes de você Vou fazendo improvisado, que agora rima, que eu vou fazendo em essa empoze Tô na sua quebrada antes de você, antes do Todd, do Mineiro e do Moze Você falou que tava bem antes, sabe que agora vou ter que falar É porque se eles estavam aqui, eu tenho certeza que sua cara ia jorrar Fruta, será que você não entendi? Sabe que agora eu vou falar S-Moteles, a minha casa, tenho certeza que você nunca vai pisar Nunca vou pisar, faça rima séria que é na sessão Então pergunta pra uma ciota, TBA gigante Se eu não tô lá dentro da deficição Vou fazendo a rima que é séria, porque aqui é minha casa Sabe por que aqui é minha casa, você cola na minha quebrada Tá achando que essa porra é boyz ? Você falou pode pá que é da quebrada Sabe que agora vai tomar uma porrada Você falou pode pá que cê foi Foda-se modo, não quero saber cara Truta, sabe que agora chegou um pá Você pode pá, você fala tanto de conceito mono A gente na batalha só pra aumentar Mas você falou que tirou na sua quebrada Colei lá, colei lá, colei lá Colei na sua quebrada A presa e três fatos começou a gaguejar Tá tudo bem, tá tudo bem Vou fazendo a rima que a série encaminha Minha quebrada é a batalha do vinho Colei lá, sua quebrada Me responde quando cê colou na minha Pode pá, mano, vou improvisando Sabe que agora vou falar É porque não colei na sua quebrada Porque eu tô investindo na minha ainda Mas tudo bem, sabe que agora faço Rap até na moral É que eu faço de coração Você faz vela emoção no instrumental Truta, sabe que agora eu falo sério pra você Pode pá É porque você falou de encarar Só que realmente com uma mina Você não conseguiu peitar Barulhos pra essa batalha, família Sem mais delongas Puxilinho É isso Barulho que gostou das rimas do Vini Barulho que gostou das rimas da Pepper Vini para a próxima fase, certo? Barulho pra Pepper que mandou o benzão aí Sem maldade, família Agradece mesmo a presença Tamo junto Aí Tchau 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 Tchau